Centro, vamos no centro. Pô, eu joguei duas vezes no centro nas partidas que eu não consegui gravar, e as duas foram boas até, mas tudo bem. Agora vou com a escopeta, finalmente, duas partidas com a rifle, agora duas com a escopeta, daí duas com outra coisa, sei lá, uma coisa que eu não usei até agora é o facão, quer dizer, eu usei quando você pega na caixa, quando você está sozinho que ele vem, mas de comprar, nunca. Eu usei. Lança Chama usei bem ruim, foi bem ruim aquelas partidas. Ah, é verdade, a Naori Dog tweetou falando que o Lança Chama foi bateado também, você tem mais chance de matar. Tem um dos vídeos que eu estava jogando com o Lança Chama, você viu que eu atirei no cara, três carinhas, não matou ninguém ali, eles vão matar. Então você viu que antes era meio ruim, agora eu vou marcar, vai, 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 vai. Cara, vem muito dessa... Esses melee modificados vem muito Marca essa porra Não, não deixa não Cadê o cara? Eu vou morrer Toma Isso Isso aí Deveu os humanos primeiro Agora vai lá, pega um cara Morreu já Cacete Não deu certo Não tem rola velho Puta que pariu Puta, eles vão pegar o cara não Mais 5, 45 Nunca peguei o turbo É, Ifly nesse modo aqui Acho que não dá muito certo Porque você precisa fazer um interrogatório dos caras né Só se você combinar com seus amigos O cara já estava com escopeta Olha lá 291 E 117 no mesmo time Olha ó Esses caras tinham que jogar entre si Isso sim Tipo, todos os duelos Com level 100 jogam tudo Tudo junto Não com esse cara de level 1 Paria isso Vou pegar logo seus escopetas Porque não da pra ficar sem nada Aí é escopeta contra escopeta, filho da puta Caçadora Não há menos Caralho 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 Ah, mas eu nem tenho que fazer isso Ah, mas eu nem tenho que fazer isso Ah, mas eu nem tenho que fazer isso Consegui Ah, uma bomba ali Tô só deslizando essa porra Tô só deslizando essa porra Pessoal, minha ou minha tela? Minha tela tá... Tô congelando, velho Caralho Não sei o que tá esse cara Caralho Isso me mata Melhor Melhor Tem 400 cara Tem 400 cara Tem 400 cara Só falta 1 pra eles seeinge Uh... às deslizando. Voila Uma lounge já está voila Onde está atirando? Nossa Eu vou guardar essa bomba Deixar ali Não velho, eu não acredito que os caras venham Tá aqui parando É o mesmo lugar Putz, é verdade, é uma bomba Mas já vai duas hein Putz, pode secar a bomba Explodir a minha também se pode Não tem que ser Não tem que ser Não tem que ser Beleza Não tem que ser O que é isso? 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 Eu ia pegar ele na saca O que é isso? 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 O que é isso?